Falando rapidamente de NFT Games, e é um assunto que o Bruno vai trazer cada vez mais aqui, eu também vou trazer de vez em quando, mas hoje ele já joga Plant vs Zombies, entre outros NFT Games, que serão novidades daqui pra frente. Mas, pro meu gosto particular, e até como oportunidade de investimento, lembrando que isso não é um conselho financeiro, isso é a minha opinião e o que eu faço pra minha vida, o jogo Illuvium chama muito a minha atenção. Então, primeiro, porque o jogo ainda está em desenvolvimento e já estamos numa faixa de 500 dólares a unidade do token, sendo que, quando eu comentei sobre esse NFT Game aqui, ele estava na faixa de aproximadamente 247 dólares. Ou seja, foi uma oportunidade de 100% em mais ou menos 14 dias. E foi certamente uma belíssima escolha pra quem resolveu vestir suas calças de gente grande e pesquisar mais sobre esse jogo, que eu acredito que será muito forte daqui pra frente. Lembrando que hoje ele tem apenas 316 milhões de market cap, e, pra mim, com a continuidade da nossa Bull Run, o patamar de 1.000 dólares, levando esse market cap pra ainda menos de 1 bilhão de dólares, ainda é conservador. Levando ainda em consideração também toda a hype de NFT Games que o mercado tem vivido. Falando agora de tecnologia de blockchain, todo mundo certamente está impressionado com a força que a Solana demonstrou nos últimos dias. Mesmo sendo um pesquisador constante do universo de altcoins, eu também me impressionei, ninguém esperava essa força abrupta tão repentinamente. Isso não significa que ela não tinha potencial pra fazer o que ela fez. Hoje, a Solana já está com um market cap de 56 bilhões, que eu considero um número bem expressivo, mas, ainda assim, eu acredito que ela possa dobrar esse market cap num cenário de continuidade de Bull Run. Mesmo assim, a gente está falando de 100%, e eu acredito que tem dois projetos de tecnologia de blockchain que podem performar melhor na continuidade dessa corrida. São eles o Elrond, ou EGLD, que só hoje subiu 12%, só que ontem, no Mar Vermelho, chegou a ter uma queda de 15%. É por isso que eu digo que, no momento de Bull Run, Mar Vermelho é oportunidade, não é motivo pra desespero. Você só fica desesperado se você investiu todo o dinheiro que você tem possível, disponível com você na sua vida, e é uma coisa que a gente alerta constantemente e que não deve ser feito de forma alguma. Ela tem hoje um market cap de apenas 3 bilhões de dólares. Se você comparar com a Solana, que tem hoje 56 bi dólares, você vai ver que o market cap da Elrond hoje é aproximadamente 16 vezes menor. E, certamente, outro comentário que farão é que o preço da Elrond está caro, 171 dólares, comparado até com a própria Solana, a 193 dólares. Mas, como eu disse na minha live ontem, você não pode se prender a preço. Você tem que, mais do que isso, ver a oportunidade de crescimento que aquele mercado tem. E é disso que nós estamos falando. Como eu já disse, a Elrond é um protocolo de blockchain extremamente rápido e tem a capacidade de executar em sua plataforma contratos inteligentes que fazem até 15 mil transações por segundo, considerando também uma taxa baixíssima de custo. Temos pessoas fortes envolvidas nesse projeto, como Benjamin Minko, que foi responsável pelo produto, marketing e comunidade da plataforma da NEM. Além de, em 2015, ser um dos primeiros investidores de projetos como a Zilliqa, Tezos, Brave e Binance. Então, continuem a sua pesquisa, deem uma boa olhada nesse projeto, que eu acredito que seja uma blockchain que ainda tem muito para crescer em termos de mercado. E falando de Zilliqa, Zilliqa é uma outra altcoin, também é um projeto de blockchain com market cap ainda menor que o da Elrond. 1 bilhão 219 milhões. Então, mais um projeto de blockchain interessante com grande capacidade para crescimento devido ao time por trás, devido às parcerias. E foi um projeto que eu já comentei aqui alguns meses atrás, antes da nossa continuidade de Bull Run. Projeto esse, que já teve a sua alta histórica ainda nesse ano a patamares de 25 cents, e há pouco tempo atrás estava em torno de 5 cents. É um projeto que a 5 cents eu vislumbrava o potencial de valorização de pelo menos 5x. Isso ainda sendo conservador, levando em consideração que, na maioria das vezes, se a gente seguir o padrão de mercado que a gente está projetando de pico duplo, o segundo pico costuma ser maior que o primeiro. A Zilliqa também é um projeto com números arrojados, transações rápidas, em que, inclusive, já tem o seu próprio mercado de NFT, no qual comercializa tokens especiais de jogadores famosos de futebol. Só para ilustrar essa questão do mercado de NFT, esses aqui são os jogadores, e a fonte é o Instagram da Zilliqa, Diego Costa, Pepe, Rames Rodrigues, Navas, entre outras estrelas do futebol internacional, que hoje já tem sua NFT mintada e comercializada na plataforma da Zilliqa. Além disso, um outro projeto que vocês comentam aqui constantemente, que eu vou trazer com mais informação, é o Coin98. E a Coin98 fez uma repostagem de insights que eles têm projetos NFT mais dimensionados no Twitter. E a Zilliqa ficou atrás apenas de grandes projetos como Axie, Tezos, e na frente, no caso, de Decentraland, que para mim é um dos projetos mais disruptivos, interessantes e promissores do mercado de NFT, a tal Damana.